...na calçada. No teatro municipal, empresários, políticos e personalidades faziam fila. O sósia do Obama também estava lá. Yes, ele pode. Olha o convite na mão. Na Cinelândia, cercada por soldados, a plateia foi pequena. Alguns protestos... E com o cancelamento do pronunciamento em praça pública, a televisão do restaurante quebrou o galho. O discurso era para todo o povo brasileiro. E a saudação aos cariocas foi calorosa. Alô, minha beijinha. Alô. Cidade maravilhosa. Obama lembrou que os Estados Unidos foram a primeira nação a reconhecer a independência do Brasil. E que os dois países estiveram juntos em muitos momentos, como na Segunda Guerra Mundial. Entre outros temas, falou do fortalecimento da democracia, ajuda ao Japão, promoção de energia segura e combate ao narcotráfico. Também destacou a coragem do povo da Líbia, que luta contra uma ditadura. Logo no início, Obama brincou com o clássico entre Vasco e Botafogo. A torcida dos dois dias gostou. Já no Flamengo e Fluminense... Mas o Obama não saiu dessa de mãos abanando. Veja o que aconteceu mais cedo no campo do Flamengo, na Gábia, onde foi pegar o helicóptero. Saiu de lá com a camisa do clube, a número 10. A presidente do Flamengo estava vestida com a camisa, mas ele pediu quando soube que tinha o nome dele nas costas. Essa camisa é minha? Eu falei, é. Então eu quero. Aí eu perguntei duas vezes se ele queria mesmo, né? Ele quer. Eu tirei a camisa, dei pra ele, tirou foto. Muito gentil, muito gentil. Olimpíadas e Copa do Mundo não ficaram de fora. O presidente americano lembrou que tinha feito campanha para Chicago, nossa rival na disputa. Mas falou que as empresas americanas querem ajudar a preparar a cidade para os Jogos Olímpicos. que prometeu voltar em 2016.